Era por volta das 20 horas da última quarta-feira, quando uma guarnição da ROCAM fez a apresentação dos acusados na vigésima seccional. A dupla foi identificada por Marcos Paulo Mendes, de 26 anos, e o Ilka Sondasilva Ribeiro, de 19 anos. Com eles, os agentes da ROCAM encontraram 27 gramas de maconha e pelo menos 7 gramas de substância entorpecente, análoga ao crack. Rapaz, eu sou usuário, todo mundo me conhece no bairro. Eu uso o crack em maconha há 10 anos, eu mudei para lá, para o setor onde me pegaram, eu nem sabia de nada, de droga. Minha mãe sabe que eu sou usuário. Você está dizendo que não é troficantista? Eu não. Sou usuário. Eu sou o dado profissional, tenho minha carteira de trabalhar, gosto de ensinatura. A quantia só deu passar uma semana, uma ano. E ali já tem até a máscara, nem sabia que existia tanta maconha assim lá no meu barraco. Nunca nem vi aquele excesso. Nunca até hoje. O suposto envolvimento com o tráfico de drogas se deu pelo flagrante do produto entorpecente e outros itens relacionados à comercialização da droga, encontrados em poder dos acusados. Uma balança de precisão, uma maquininha de passar cartão e seis cartões de créditos em nome de terceiros e um aparelho celular. Segundo a polícia, a prisão da dupla ocorreu na localidade conhecida como Baixão, que fica no bairro Novo Brasil. Ainda de acordo com relatos da polícia, ao receber voz de prisão, Marcos Paulo teria entrado em luta corporal com um dos PMs, para não ser algemado. Momento em que, segundo a polícia, foi necessário o uso proporcional da força. A dupla foi conduzida até a delegacia, onde seguem detidos aguardando a decisão judicial. Tchau! 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 Tchau!